Gente, a minha irmã saiu daqui a pouco, a pouco tempo, né? E eu coloquei pra lavar as coisas do Brasil, secou, cobertorzinho, a mantinha, a toalha, e aqui eu já arrumei algumas coisas, mas claro, não tá finalizado, olha o berço, minha irmã arrumou tudo, ficou lindo, me ajudou bastante, né? O kit todo, esse aqui é minha madrinha que deu, e aqui é o resto do quarto, não tá finalizado, tem que esperar o meu marido colocar a cortina, colocar esse pôster que a gente vai pôr, né? Aqui tá, não tá terminado também, algumas roupas a gente já começou a colocar aqui, mas também não finalizamos, tem muita coisa ainda pra fazer, mas o que importa é a gente começar e fazer devagarinho, né? Aqui já mostrei, né? Essa gaveta, ela arrumou aqui, a gente colocou manga comprida, manga curta, calça, short, né? Body, não colocamos por idade, eu acho que foi ótima a ideia dela, porque não sabemos qual vai ser o tamanho dele, né? E aí a gente vai vendo com calma. E a seguir, eu vou, quando a gente fizer mais coisas no quarto, eu vou gravando e juntando tudo no mesmo vídeo. Oi família, oi pessoal. Ai, novidade, eu fiquei muito enjoada, fiquei três dias enjoada, por isso eu não gravei mais nada, Eu fiquei de cama, tô quase assim, comendo muito forçada e quando eu como me dá aquele mal-estar, sabe? Aquele mal-estar. Hoje eu acordei um pouco melhor, hoje é sábado, então tô um pouquinho melhor, mas eu tô comendo biscoito de água e sal, então tá entrando muita coisa. Ontem à noite eu consegui fazer uma sopa, eu fiz também almôndegas com macarrão pra ele, com espaguete, pra ele ver o que ele quer, eu tentei tomar a sopa, não consegui, mas quando ele chegou ele fez um queijo quente pra mim, eu comi, e assim, o enjôo tá voltando, né? Fazer o que? Que eu tô mais preocupada com líquido, né? Eu tenho que tomar bastante líquido por causa dele. Tô tomando, a gente continua a tomar minhas vitaminas, e eu tenho que forçar, né gente? Mas também não muito, porque aí eu não quero ter umas consequências, né? Mas, assim, tô me sentindo bem, é só enjoo mesmo, né? Não se preocupem. Tenho ficado, ontem, acho que eu dormi o dia todo, eu abro, assim, a dispensa, abro a geladeira, eu sei que eu preciso comer, eu sei que eu tô, às vezes, até com um pouco de fome, assim, mas... Tá difícil. Espero que melhore, né? Hoje, como eu falei, já melhorei um pouquinho. Tô tomando um chá de gengibre com camomila. E é isso, gente, tô levando, tô levando como pode. Hoje não era pro meu marido trabalhar, mas chamaram ele de urgente. E aí ele foi, nossos planos também foram por água baixa. Tem a festa também lá do trabalho dele, eu não sei se a gente vai. Vamos ver como é que vai andar o nosso sábado, mas... Enfim, eu espero que aí pra vocês esteja bem melhor do que eu aqui esparramada no sofá, vendo televisão, sem ânimo, enjoada. Mas, enfim, faz parte, né? Daqui a pouco ele tá aí. Mais um mês, gente, eu nem acredito, né? Coisa que a gente passa, a gente olha pra trás, assim... E agora é só agradecer, né? Isso é o de menos, é um pequeno enjoo, é um pequeno mal-estar por tudo que a gente já passa. A gente olha pra trás, né? Não só o meu caso, né? Mas vocês também... Quando a gente supera os problemas, supera os obstáculos, que são coisas pequenas, né? O que a gente tem que ver por esse modo. Na hora você parece que é o fim do mundo, né? É aquela sensação, mas depois você olha pra trás, gente, foi uma coisa assim, ó. Que a gente consegue superar, a gente consegue reagir, né? O ruim é quando a gente não consegue reagir. Não consegue passar por cima. Mas o fim de ano tá aí, gente. O fim de ano tá aí. Vamos lá. Vamos seguir em frente. Eu vou tentar juntar de tudo um pouco nesse vídeo e vamos ver o que acontece. Por enquanto eu tô só televisando, não tenho nem o que mostrar pra vocês. Mas tô aí continuando gravando agora. E ontem, gente, tinha chegado o móvel e eu não tinha colocado aqui pra vocês. Mas chegou parte do escritório, meu marido montou e aí já já eu mostro pra vocês. Começando a criar um outro ambiente aqui na sala de televisão. Nós vamos colocar mais um móvel aqui e outro móvel aqui. Mas a gente já colocou impressora, o laptop. A gente vai prender isso aqui um pouquinho mais alto. Mas tá criando forma, né? Eu vou fazer, gente. Eu vou fazer esse biscoito aqui e eu vou mergulhar no chocolate. Só que eu vou mergulhar no chocolate pro Natal. Então vai ser vermelho e verde. Eu vou ver se eu faço essa semana. Eu imprimi. Eu vou presentear os vizinhos com uma embalagem bem bonitinha e com esse biscoitinho aqui. Super fácil de fazer. Gente, eu vou aqui pra loja de um dólar. Deixa eu fechar o carro. Pra comprar as caixinhas pra colocar os doces pros vizinhos. Vamos ver se eu acho, né? E olha, gente. Acho que vai ser perfeito. Eu achei que eu ia comprar... Não ia achar, né? Achei que ia ter que ser de papel. Mas tá ótimo. E tem aqui esses tamanhos aqui também. Mas esse aqui dá pra você ver, né? Então eu vou levar. São quatro. Quatro não. São três. Três vizinhos. Porque dois eu vou colocar naquela sacola ali. Então eu vou levar três desse aqui. Gente, já fui lá na minha irmã. Voltei. Fui na loja, né? De um dólar. E agora eu tô descansando porque nós vamos na festa de fim de ano da empresa que meu marido trabalha. Então, não sei se eu vou gravar lá, mas eu vou tentar. E aí, gente, me deu vontade, sabe de quê? Graças a Deus não deu vontade de comer estrogonofe. Óbvio que lá não vai ter, né? Mas um estrogonofe da minha madrinha. Ou da Rosa. De alguém, né? Porque eu tô cansada de comer a minha comida. Meu tempero cansa, enjoa. Queria que ela que fizesse... Ai, vou pedir pra minha irmã fazer estrogonofe. Tadinha. Coitada. Eu tenho tanta coisa pra fazer. Não vou pedir, não. Nível, não precisa, não. Pode deixar. Ai. Mas eu vou ver se eu faço amanhã, domingo. Um bom dia, né? Pra fazer. Comer estrogonofe. Vamos ver, gente. Vamos ver o que acontece nessa festa aí. Daqui a pouco vocês vão ver. Bem, tô achando que eu vou com esse vestido, com essa calça, mas ainda não sei. Vamos ver como é que vai ficar no meu corpo agora. E eu vou me maquiar. Gente, é festa, mas aqui eles não se arrumam muito. Tô achando que tá até muito emperequetado. Então, acho que eu, de repente, vou até de calça jeans mesmo. Vamos lá. Mas aqui, né? Tem que consertar, né? Tem que consertar, né? Tem que consertar. Tem que consertar. Encontrei esse primer aqui. E ele vem já com, tipo, um iluminador. Então, vou usar. Eu usei uma vez, essa é a segunda que eu tô usando. Ele vem douradinho, ó. Tá vendo? Dá nem pra ver. E aqui também, né? Sem jeito, manda lembrança. Vai assim mesmo. Ai, gente. Esse rímel aqui, eu comprei e era um kit de quatro. Eu vou dar pra minha subquita. Vai pra Carol, pra você. Já tá separado, viu? Vocês veem aqui, né? E aí eu dou pra vocês, porque é muito. Isso aqui dura muito. Eu não uso. Olha a diferença. Olha a diferença. Nossa, mas a gente faz uns fios grandes. Tem que ser rápida, que também seca rápido. Nossa senhora, o bicho poderoso. Nossa. Comprei da internet. Não sei esse nome, ó. Mas como cresce, gente. Vou fazer o outro lado. E aí, gente. Agora eu vou... Não vou de batom, não. Vou passar só o... O lápis de lábio. Que aí eu acho que dura mais. Só deixo o mal feito aqui no meio. Pronto. Pronto. É um batom mate. Eu acho que eu vou assim só. Esqueci da sombra, né? Botar um brilhinho aqui na sombra. Uma corriguinha. Cadê? Cadê? Então, tem esse aqui, o vermelhinho. Mas, não sei se eu vou com ele. Vamos ver o preto. Bom, o preto já é de manga curta. E aí, eu teria que ir com o casaco, né? Eu, sobretudo... Os quadris, né? Não ficam a desejar. Eu não sei. Vou perguntar pro meu marido o que ele acha. O que vocês acham? O que vocês acham? Não sei. Eu acho que eu fico melhor com o preto. Mas eu queria ir com o vermelho por causa do Natal, né? Não sei o que eu faço. Tá tudo marcando aqui. Ai, meu Deus. Já, já a gente vai descobrir. Já, já. Bom, gente. Acabei escolhendo o vermelho. E coloquei também um casaco vermelho que tá frio. E ele tá botando o endereço aqui, ó. Pra gente... Meu celular eu esqueci de carregar. Então, tá botando o GPS do carro. Gente, aí meu marido me deixou aqui em frente. Fui estacionar. Vai ser nesse lugar aqui. Red Rock Café. Red Rock Café. Oi, família. Oi, pessoal. Voltando do jantar de despedida de fim de ano aqui. Na empresa do meu marido. Nossa, foi bem gostoso. Quanto tempo a gente ficou lá? Três horas. Veja, estou exausta. Eu vou encerrar o vídeo aqui. Desejando pra vocês uma ótima noite. Que vocês tenham um ótimo domingo. Amanhã a gente vai ter muita coisa pra fazer. Mas, eu vou tentar gravar também o nosso domingo. Se der. Tomara que dê. Muito obrigada pela companhia. Espero que tenham gostado do vídeo. Dá um like. Compartilhem. Se inscrevam. E façam parte do meu dia a dia aqui nos Estados Unidos. Um grande beijo pra vocês. E até o próximo. Bye. Tchau. Tchau.